Vem cair no chameco, morena Quero ver seu fofinho, morena, olhado de suor Vem torrendo, o medo chameco, o forró só esquenta, morena Quando nós se agarrar, tô gostando, quero ver tu gostar Nós dois agarradinho, morena, até o sol raiar Vem cair no chameco, morena, vem cair no forró Quero ver seu fofinho, morena, olhado de suor Vem cair no chameco, morena, vem cair no forró Quero ver seu fofinho, morena, olhado de suor Vem correndo, o medo chameco, o forró só esquenta, morena Quando nós se agarrar, tô gostando Quero ver tu gostar, nós dois agarradinho, morena, até o sol raiar Vem cair no chameco, morena, vem cair no forró Quero ver seu fofinho, morena, olhado de suor Vem cair no chameco, morena, vem cair no forró Quero ver seu fofinho, morena, olhado de suor Vem cair no chameco, morena, vem cair no forró Quero ver seu fofinho, morena, olhado de suor Vem cair no chameco, morena, olhado de suor Quero ver seu fofinho, morena, olhado de suor Vem cair no chameco, morena, vem cair no forró Quero ver seu fofinho, morena, olhado de suor Vem cá, eu não chamo de loucura